Em recente entrevista ao Norwich, o ex-jogador de futebol Phil Murayne, revela o que o fez trocar os campos pela vida religiosa. É difícil definir um momento específico para a mudança. Eu diria que começou no meu último ano em Norwich. Eu não estava pensando nisso naquele momento, mas comecei a ficar insatisfeito com todo o estilo de vida que eu vinha levando. Disse o jogador na entrevista. Ele também falou do vazio que sentia mesmo possuindo o status de atleta. Temos uma vida maravilhosa como jogador de futebol e fui muito privilegiado, mas descobri que, mesmo com todas as coisas ao meu redor, havia uma espécie de vazio. Fiquei bastante chocado. Por que não estou feliz mesmo tendo o que todos os homens jovens querem? Ele também relatou como foi o início de sua jornada nesta transição entre o futebol e a igreja. Fui voluntário em um abrigo para senteto por um tempo. Comecei a voltar à missa e comecei a rezar regularmente, e simplesmente encontrei uma verdadeira sensação de realização com isso. O futebol tinha altos e baixos enormes e aqui estava algo que me dava uma constante sensação de contentamento, completou. Phil Mouraim, nascido em Belfast, Irlanda do Norte, atuou em times como Manchester United, Norwich e também jogou, pela seleção da Irlanda. O ex-jogador chegou a ganhar 700 mil dólares por ano. Em 2009, aos 31 anos, ele entrou no seminário de cesano em Belfast. Em setembro de 2016, fez a profissão dos votos de pobreza, obediência e castidade e, um mês depois, foi ordenado diácono. Celebrou no dia 10 de julho de 2017, sua primeira missa, como sacerdote da Ordem Dominicana na igreja de Santo Oliver Plunker, em Belfast. Segundo informações do Aleteia, ele testemunhou no Encontro Mundial das Famílias que, quando me mudei para Manchester, deixei para trás a minha fé, me afundei neste mundo de materialismo e celebridade, e me perdi nele. Comprei carros e casas, pensando que isso me faria feliz. Ainda de acordo com a reportagem, pequenos sinais o fizeram voltar para a fé católica. Enquanto viajava pela Europa, por exemplo, um colega de time propôs que eles fossem juntos à missa. Eles tiveram que viajar vários quilômetros para encontrar uma igreja católica. Além de que sua irmã começou a lhe enviar livros católicos, o que o ajudou a reanimar sua fé. Esses e outros momentos, de acordo com a reportagem, começaram a influenciá-lo, fazendo com que seu coração se voltasse a Deus. Oremos, irmãos, pela santificação dos sacerdotes e pela graça de novas vocações sacerdotais santas.